Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata do canal Artes da Cata, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou passar para vocês este barradinho, eu usei duas cores para fazer ele. Essa toalha tem este bordado aqui, então, a dona da toalha pediu para que eu fizesse um barrado branco com detalhes em preto, tá? Então, eu achei esse modelinho aqui e gostei bastante do resultado dele, tá? Ele é feito separado do tecido, eu não costurei aqui ainda, mas coloquei os alfinetinhos para mostrar para vocês, tá bom? Então, eu usei um fio aqui com a textura 151, aquele mais fininho, né? A agulha para este fio é a 1,25. Então, nós vamos iniciar aqui pelas correntinhas. Então, primeiro nós vamos fazer todo o barrado e depois nós vamos vir aqui com esta parte preta, tá? Então, para iniciar este barrado, nós vamos precisar de 39 correntinhas aqui no início, tá? Eu vou fazer aqui minhas 39 correntinhas e já volto para iniciarmos juntas. Pessoal, então, eu esqueci de passar a medida aqui para vocês. Então, com este fio com a textura 151, ele ficou aqui com 11 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Então, fiz aqui as 39 correntinhas. Esta parte aqui vai ficar do lado do tecido, tá? Então, aqui nós vamos iniciar com o lacê. Então, eu vou na quarta correntinha e faço um ponto alto. Mais um ponto alto na próxima correntinha e mais um na próxima. Então, aqui nós vamos ficar com um grupinho de quatro pontos altos, tá? E agora, eu vou fazer o lacê. São três correntinhas, pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto baixo. Faço mais três correntinhas, pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. E aqui, vou fazer um grupinho com quatro pontos altos, tá? Um ponto alto em cada correntinha. Agora, nós vamos fazer espacinhos vazios. Aqui, vamos fazer sete espacinhos vazios. Então, são duas correntinhas. Pulo duas correntinhas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas da base. Vou na terceira e faço um ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer assim por sete vezes, tá? Então, aqui eu já tenho dois espacinhos. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. e sete, tá? E aqui no final, vou fazer um bloquinho com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um. Dois. Três. E quatro. Tá? E aqui eu vou subir seis correntinhas, tá? Vamos fazer a nossa segunda carreira. Então, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro. Vou no último ponto alto do bloquinho e faço um ponto alto. e vou fechar este espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, vamos fazer espacinhos vazios até chegar no lacê. Então, são seis... Espacinhos. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no 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 ponto aqui, um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui no lacê, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, e repito o último bloquinho com os quatro pontos altos. Tá? Então, vamos para a nossa terceira carreira. Então, aqui eu subo as três correntinhas, viro e repito o bloquinho de quatro pontos altos. No lacê, eu faço três correntinhas e um ponto baixo nas cinco correntinhas e mais três correntinhas e repito o bloquinho de quatro pontos altos. Tá? Vamos fazer espacinhos vazios aqui novamente. Então, vou fazer sete espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto por sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Vou fazer mais um sobre este bloquinho. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fazer aqui mais três pontos altos pra ficar com um bloquinho de quatro pontos altos. Tá? Então, agora nós vamos caminhar aqui na diagonal, né? Pra fazer o bico. Então, aqui quando eu tô subindo, eu vou fazer dez correntinhas pra fazer o aumento aqui, tá? Neste primeiro eu fiz só seis, porque eu estava voltando pra cá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viro, vamos pra nossa quarta carreira. Então, agora eu venho aqui, olha, conto a terceira correntinha de trás pra frente aqui, que fica mais fácil pra contar. Então, uma, duas, três. Venho aqui na penúltima correntinha e faço um ponto alto, mais um ponto alto na próxima correntinha, mais um ponto alto na próxima, na última correntinha, né? E mais um ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com um bloquinho de quatro pontos altos e esta argolinha sobrando aqui, tá? É, e agora duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Vamos fazer espacinhos vazios até chegar lá no nosso vacê. Então, deixa eu contar aqui pra ver quantos que vai dar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete. E oito, tá? Vamos repetir aqui o bloquinho de quatro pontos altos. No lacê, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Repito os quatro pontos altos. Deixa eu mostrar pra vocês como que está ficando. Terminamos mais uma carreira, né? A quarta carreira. Então, olha. Então, continuando aqui, vamos para a nossa quinta carreira. Vamos subir as três correntinhas. Vamos repetir aqui o bloquinho de quatro pontos altos. Cheguei no lacê, faço as três correntinhas. Um ponto baixo nas cinco correntinhas, mais três correntinhas. Repito os quatro pontos altos. Vamos fazer espacinhos vazios até o final lá. Então, duas correntinhas e um ponto alto. No ponto alto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, Cinco, seis, sete, oito, e nove. Pego aqui no último ponto alto do bloquinho. E vamos fazer mais três pontos altos dentro desta argolinha. Pra ficar aqui com quatro pontos altos. Agora, vamos fazer mais um aumento aqui no cantinho. Depois, nós vamos começar a diminuição. Então, aqui são dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viro, olha, a correntinha vai ficar do avesso. Eu conto aqui de trás pra frente na terceira correntinha. Ou, antepenúltima correntinha, né? Faço um ponto alto, mais um ponto alto na próxima. Mais um na próxima e última. E mais um ponto alto pegando sobre o ponto alto da carreira anterior. Ficando assim, tá? E vamos fazer espacinhos vazios novamente. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E vamos repetindo até chegar no nosso lacê. Tá? Então, aqui acho que eu não vou... Não preciso nem fazer a contagem com vocês. Só vou pedir pra quem está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever. Pra não perder as novidades, né? Deixa um joinha também, que é bem importante pro crescimento do canal. Tá bom? Então, continuando aqui, vamos fazer espacinhos vazios até chegar no nosso lacê. Duas correntinhas, vou repetir os quatro pontos altos. Cheguei no lacê, vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E repito os quatro pontos altos seguintes. Então, vamos para a próxima carreira. Nossa sétima carreira. Então, vamos subir aqui as três correntinhas. Vamos virar e vamos repetir aqui os quatro pontos altos do início. No lacê, eu faço três correntinhas. Um ponto baixo nas cinco correntinhas, mais três correntinhas. Repito os quatro pontos altos seguintes. Agora, nós vamos fazer os espacinhos vazios, só que agora eu vou começar a diminuir aqui. Então, vou fazer até sobrar o último aqui. Então, deixa eu contar com vocês pra vocês conferirem aí. Então, um, dois, três, quatro, cinco, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove, tá? Nós vamos preencher aqui o último espacinho. Então, faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Então, agora, nós vamos trabalhar nessa diagonal aqui vindo pra cá, tá? Então, aqui eu fiz subir aqui com dez correntinhas. Agora, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro e vou no último ponto alto do bloquinho e faço um ponto alto. E vamos preencher este espacinho aqui com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E vamos fazer espacinhos vazios até chegar no lacê. Duas correntinhas e um ponto alto em cada ponto alto. Um, dois, três, quatro, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, seis,ino. E vamos fazer espacinhos aí. E um, dois, três, quatro, seis, sete. Repito o bloquinho aqui com os quatro pontos altos. No lacer eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e repito os quatro pontos altos. Então, olha como que está ficando. Aqui a gente aumentou, né? Agora vamos diminuir aqui na diagonal. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Nona carreira agora, tá? Então, vamos subir três correntinhas. Vamos repetir aqui os quatro pontos altos. Cheguei no lacer, eu faço três correntinhas, um ponto baixo nas cinco correntinhas, mais três correntinhas, repito os quatro pontos altos. Vamos fazer os espacinhos vazios. Duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, tá? E vou fechar o último espacinho com dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, viro, faço um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vamos fechar este espacinho com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Vamos fazer os espacinhos vazios agora até chegar no lacer, tá? Então, esse aqui foi o nosso último, a última diminuição aqui. Então, duas correntinhas. E um ponto alto. Então, já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. E seis, tá? E vamos repetir o bloquinho de quatro pontos altos. E cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Repito os quatro pontos altos do bloquinho. Vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir três correntinhas. Vamos repetir os quatro pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. Um ponto baixo nas cinco correntinhas. Mais três correntinhas. Repito os quatro pontos altos seguintes. Agora, vamos usar os espacinhos vazios. Então, agora, eu vou aumentar o espacinho aqui. Então, vou ficar com sete espacinhos. Tá? Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Tenho um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Três... E sete. Faço aqui no último ponto alto do bloquinho. Tá? Então, agora, nós vamos começar a aumentar aqui novamente. Tá? Então, deixa eu fazer aqui. Mais três pontos altos dentro do espacinho. Tá? Então, esta carreira é idêntica a esta aqui, olha. Tá? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espacinhos aqui e sete espacinhos aqui. Tá? Então, é só voltar o vídeo aqui nesta parte e continuar repetindo, tá? Então, aqui agora seriam dez correntinhas. Vou fazer o início aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viro e conto três aqui de trás pra frente e faço um bloquinho de ponto alto. Tá? Um ponto alto, mais um na próxima correntinha, mais um na próxima correntinha e mais um sobre o ponto alto. E duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Então, aqui é só repetir, tá? Estou nesta carreira aqui, olha. Nesta aqui. Então, é só repetir daqui pra frente e vai medindo no seu tecido até ficar do tamanho desejado, tá bom? Aí, depois eu volto com vocês, quando o meu estiver pronto aqui, eu volto pra fazermos aqui o acabamento na outra cor, tá? Eu vou usar o preto pra combinar com a toalha, o bordado da toalha, tá bom? Pessoal, então, terminei aqui o meu barrado, tá? Então, você coloca ele aqui do lado direito, do lado que ele vai ficar preso no seu tecido, tá? Aí, nós vamos fazer o acabamento aqui. Então, eu venho aqui no início, e vou prender o meu fio bem no cantinho aqui no início, tá? Então, nós vamos usar um fio com a mesma textura que foi feito o barrado. Então, eu prendo aqui. Este fiozinho, eu já vou deixar ele aqui pra ir fazendo o acabamento. E vamos fazer aqui pontos baixos, tá? Vou fazer um pontinho baixo entre um ponto alto e o outro, tá? E aqui, neste espacinho, faço dois pontos altos. No próximo espacinho, mais dois. Vou entre um ponto alto e o outro aqui, e faço um ponto baixo, tá? E aqui nos espacinhos, eu vou fazer com dois pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui no cantinho, tá bom? Então, eu já volto aqui com vocês. Então, em cada espacinho, eu faço dois pontinhos baixos. Aqui vai ajudar pra ficar mais firme aqui na lateral do nosso barrado. Pessoal, então, eu cheguei aqui no meu cantinho, fiz até aqui, faço aqui nesse ponto alto, mesma coisa. Aqui, eu vou fazer três pontos baixos, tá? E vou fazer um pontinho baixo dentro deste primeiro espaço. E vou subir duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer mais três pontos altos juntos. Então, eu vou pegar uma laçada e não vou tirar todinho o ponto. Então, passo aqui por dois fiozinhos, tá? Pego mais uma laçada, passo a agulha por dentro, puxo uma vez, olha, dois fiozinhos, deixo na agulha. Mais uma vez, agora, no terceiro que eu vou tirar tudo, tá? E vou ficar aqui com quatro pontos altos juntos, tá? Contando com essas correntinhas iniciais. E aqui, eu faço uma correntinha pra fechar tudo, né? E vou, neste próximo espacinho aqui, vou fazer quatro pontos altos juntos, tá? Pego uma laçada, não tiro tudo, ó, vou deixar num fiozinho. Um, dois, três, e quatro pontos altos juntos. Agora sim, eu vou tirar tudo, tá? E aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora, nós vamos trabalhar neste biquinho aqui. Então, aqui, nós vamos fazer cinco pétalas, cinco conjuntinhos desse aqui. Então, vou pegar uma laçada, vou fazer aqui, um, dois, três, e quatro, tá? E tiro tudo de uma vez. E aqui no intervalinho, nós vamos fazer quatro correntinhas, tá? Entre uma pétala e outra. Então, novamente, vamos fazer quatro pontos altos juntos, tá? Então, venho aqui. Pego uma laçada, ó, vou deixando na agulha aqui. Um, dois, três, e quatro. E tiro tudo de uma vez, tá? E quatro correntinhas. Novamente, pego uma laçada e vou fazer quatro pontos altos juntos. Um, dois, três, e quatro. E tiro tudo de uma vez. E faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E, novamente, um ponto alto, não tiro tudo. Mais um. Mais um. E o último, tiro tudo. Tá? Então, fiz aqui quatro, tenho que fazer mais um. Então, quatro correntinhas. E vou fazer os quatro pontos altos juntos. Ó, vou deixando reservado aqui na agulha. Até o último ponto alto. Ó, vou fazer o quarto, aí eu tiro tudo. Tá? Agora, terminei aqui as cinco pétalas. Aqui, eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora, eu venho aqui, olha. Aqui, vou fazer nesses três, nessas três argolinhas, eu vou fazer uma pétala em cada... É, em cada espacinho aqui. Então, são quatro pontos altos juntos. Então, eu pego uma laçada e vou no primeiro espacinho. E faço quatro pontos altos juntos. Vou deixando na agulha, pra depois tirar tudo. Ó, no último ponto alto, eu tiro tudo. E faço uma correntinha só pra prender tudo. E vou no próximo espacinho, nesse aqui do meio, e faço quatro pontos altos juntos. Então, um... Dois... Três... E quatro. E passo tudo de uma vez, e faço mais uma correntinha. E vou no próximo espacinho, e faço novamente. Uma pétala com quatro pontos altos juntos. Um... Dois... Três... E quatro. E passo tudo junto. E aqui, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pego uma laçada e vou, ó, a argolinha do meio, vou repetir o que eu fiz aqui, tá? E cinco pétalas. Então... Quatro pontos altos juntos. Dois... Três... E quatro. E tiro tudo de uma vez, e faço quatro... Correntinhas. Uma, duas, três, quatro, e mais quatro pontos altos juntos. Um... Dois... Dois... Três... E quatro. E tiro tudo de uma vez, e faço quatro correntinhas. E quatro pontos altos juntos. Um... Dois... Mais uma vez. Três... Três... E quatro correntinhas. E mais um bloquinho aqui. Um... Dois... Três... E quatro. Tá? Mais uma vez. Quatro correntinhas, mais um bloquinho de quatro pontos altos aqui. Um, dois, três e quatro. E tiro tudo de uma vez, e aqui são seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pego uma laçada, e nesses três aqui eu vou fazer um bloquinho de pétalas, né, em cada espacinho aqui. Então, vou no primeiro e faço quatro pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho, e faço quatro pontos altos juntos. Dois, três e quatro. E uma correntinha, vou no próximo espacinho, e faço quatro pontos altos juntos. Dois, três e quatro. E seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E neste aqui do meio, vou repetir as cinco pétalas, tá? Então, uma, um, dois, três e quatro pontos altos juntos, tá? E quatro correntinhas. Então, pessoal, aí é só repetir até o final do trabalho, tá? Olha como que ficou, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui todo, aí depois eu volto, quando eu chegar lá no finalzinho, pra fazer essa parte aqui da lateral junto com vocês novamente, tá bom? Pessoal, então, eu cheguei aqui no final, tá? Então, aqui, fiz uma pétala nesta argolinha. Fiz uma correntinha, fiz uma correntinha pra prender, e vou nesta última, vou fazer mais uma pétala com quatro pontos altos juntos. Dois, três e quatro. Aliás, aqui são três, né? Como nós fizemos lá no início. Depois eu vou, ó, três pontos altos juntos. Tiro tudo, e aqui vou fazer duas correntinhas, como lá no início, e prendo com um ponto baixo na mesma argolinha, tá? E aqui nós vamos fazer pontinhos baixos. Tá? Faço aqui dois. Vou entre um ponto alto e o outro, ó, esse fiozinho eu já deixo aqui, pra ir fazendo o arremate dele. Então, vou fazendo aqui os pontinhos baixos. No espacinho, eu faço dois pontos baixos em cada espacinho, tá? Não precisa mais do que isso. Aí, ele já vai ficar aqui bem firminho aqui do ladinho. Vai ficar um trabalho mais bonito. Perfeito. Cheguei aqui nos pontinhos altos, mesma coisa. Faço um ponto baixo entre um ponto alto e o outro. Dois aqui dentro desse espacinho. Vou do outro lado e faço mais dois. Mais um entre cada ponto alto aqui, olha. Ó, cheguei no final. Corto o meu fio. Arremato e daí é só prender no tecido, tá? Esse aqui, então, já trabalhamos esse pontinho aqui. É só cortar o que sobrou. Tá bom, pessoal? Então, olha como que ficou. Nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês façam belos trabalhos com ele. Tá? Ele fica bem bacana. Se você quiser aumentar a largura dele aqui, é só aumentar aqui os pontinhos vazados aqui, tá? Ou então, você faz mais uma carreira aqui desse pontinho do lacê, tá bom? Sempre me foge o nome desse lacê aqui, tá bom? Então, você pode fazer ele dobrado aqui, né? Fazer mais um. Aí, ele vai ficar um bico mais largo, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.